O servidor diz o seguinte, abre aspas Em momento algum, faltei com respeito ao sindicato e a você como representante Apenas estou cobrando mais ações por parte do sindicato Vejo que quando Denise era prefeita, o sindicato era mais atuante Não precisa aumentar o tom na voz Apenas estou cobrando os meus direitos como sindicalizado que sou Fecha aspas, foi o que disse um servidor através de um grupo de WhatsApp Depois de toda essa polêmica no grupo de WhatsApp A presidente do Sinfunk, que é o sindicato dos funcionários públicos municipais de Cajazeiras A professora Elinete Lourenço gravou um áudio aonde exigiu respeito ao sindicato E que o servidor deveria lavar a boca antes de falar do Sinfunk Você vai ouvir agora o áudio de Elinete Lourenço no Olho Vivo Se você é tão sindicalista, companheiro, se você sabe tanto Então venha se juntar a nós Para que a gente possa reivindicar Para que a gente possa buscar Agora não fique acusando sem você ter prova e nem saber Como nós fazemos e o que fazemos E como buscamos melhoria para a categoria Independentemente de ser saúde ou ser a sua categoria ou de outra pessoa Agora sindicato não recebe verbas para pagar ninguém não Sindicato não administra verbas não Sindicato não é tesouraria da prefeitura Tá certo? Agora eu nunca te vi em uma manifestação Nunca te vi reivindicando Nunca te vi fazendo alguma coisa pela tua categoria Por você mesmo Agora eu estou todos os dias em busca de melhoria Para você e os demais Eu como sindicalista E os demais que fazem o sindicato Então você me respeite Tá certo? E lave a boca para falar mal do sindicato Quando você não participa Tenha uma boa tarde Então você pode fazer ou nunca te vi Então você pode fazer ou nunca te vi